Eu sei O seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado o seu jeito tão mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor hoje o dia acaba a flor de ar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor Um rebelde assim De tanto amor a gente acaba por onde há Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado o seu jeito tão mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor Às vezes quando encontra um amor Às vezes quando encontra um amor Às vezes querendo a gente deixa de querer